Bom, galera! Deixa que ela tá! Júlio! Ô, Jair! Eu vou até dar hora que ela tem que falar com a minha senha, assim no meu trem! É, onde é isso? Tira um... numa copa com segurança aí, cara! Ó, tira foto do Bruce Rih ali, ó! Guarda-costas! Olha o Bruce Rih aí, ó! Ó o Bruce Rih aí, ó! o a a a